Fala meninas, hoje vamos começar o vídeo pra deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com o meu canal e rumo ao 3000, que se Deus quiser, aí chega essa bagaça. E hoje, galera, vamos jogar a conta de inscritos, eu acho que esse aqui é o número 33, alguma coisa assim. Então, olha, vamos começar a me dançar, o próximo vai ser o Sawyer Games, mano, ele que é o dono dessa conta aqui. E muito obrigado pela confiança, lógico, né, mano, então o canal dele vai estar embaixo na descrição lá, passa no canal dele, que o do canal dele é explodido também. Ele também grava o DTang aí, mano, ele já chegou já aos 2000 inscritos aí, eu sigo ele, mano, então o canal dele é explodido também, então passa lá naquela bagaça que é nóis. E eu vou divulgar o meu amigo MikaS2, vai estar também embaixo na descrição o link do canal dele, também grava o DTang, e vai estar o do nosso parceiro Noa DDT, acho que é S7, né. Vai estar também aí embaixo na descrição, então passa no canal deles aí, que é nóis essa bagaça. E mandar um salve pro nosso parceiro Ciclone, mano, é, Ciclone serve 147, alguma coisa assim. Mas beleza, galera, deixa eu ver aqui, é aqui falando, beleza, mano, tamo junto, serve 7 aí, isso aqui é nóis, ele falou aqui pra eu comprar o alto. Beleza, então já vamos gastar um alto aqui, mano, antes de nóis mostrar aqui a conta passo a passo, gravando o canal do DTang, e é 5, 5, 7. Só salve. Então tamo junto, tá depois do fim, deixa eu ver aqui. Soltar um espaço no DTang aqui, perfeito, ver se tá certo, gravando o canal do DTang, e é 5, 7. Então, muito obrigado pela confiança aí, mano, Matheus, é, acho que é Matheus ou é Teus, mano, é uma coisa assim, então só salve aí pra você, mano, tamo junto sempre. Acho que, deixa eu ver, acho que é ele cupom, né, ou não, deixa eu ver, ah não, é cupom isso mesmo. Deixa eu jogar se tá um alto aqui, mano, aquele, é, é firmeza aí, firmeza com nóis, tamo junto essa bagaça, gravando o canal do DTang. Mas será que eu mando na guild, mano, eles vão me xingar, fica olhando. Gravando, cara, beleza, tamo junto, nossa, eu vou roubando o caralho. Bé, firmeza, são assados vocês aí, mano, tá, o que? Já vou. Minha mec falando aqui, então tamo junto essa bagaça. Vou mostrar quanto é que passa a passo, treinamento de top bala, mano, fazer mais ilha aí, negócio é estouro mesmo, mano. Deixa eu ver aqui, as cartas, tem uma platininha aqui, é uma chave, mano, outra platina aqui. Tem a de cobra aqui, que é a TV, uma prata e prata, mano, da hora mesmo, top bala, mano. Deixa eu ver, eu tô até direito a nível 7 aqui, as pelas tem uma nível 19, nossa, aí sim, mano, tá explodida mesmo. Tem uma, tem, é, tá full 17, tem uma 19, 15, 12 e fechou. Deixa eu ver aqui as fulguras aqui. Fulgura tá tudo ativado, mano, aí sim, ó. Top, mano, top bala. Deixa eu ver, de menina tem várias também. Vamos ver, armas tem quatro. Top bala mesmo, aí sim, mano. Aí, azulzinha, azulzinha, é fácil de arrumar, mano, certeza que é, mano. Aí, mas ainda mais o seu, seu FC, mano, muito fácil de arrumar azulzinha, mano. Só isso aqui, ativar batismo que é sucesso, mano. Mas o que ele tem aqui, deixa eu ver. É, ele tem, então, deixa pra lá, mano. Deixa pra lá. Tô aqui no assunto aqui, mano, tinha pausado o vídeo aí, porque, é, tinha um povo que vinha encher meu saco, minha facinha aqui. Mas de boa, o tempo dele tá nível 2 aqui, mano. Top bala, mano, nível 10 aqui, é. 2 estrelas, nível 10. Perfeito agora, perfeitasso, mano. Batismo, vocês conhecem, aquela coisa toda. E, contra marca, deixa eu ver, contra marca. Ah, contra marca eu não gosto de mexer muito. Mas de boa, mano, bora deixar o salve aí pra você sair no finalzinho. Aí, tem uma pessoa aqui, usuário. E aí, mano, beleza. Beleza, mano. Mano, tem muito salve aí, pelo amor de Deus, mano. Bora aqui olhar o pet dele. O pet dele é pra dar... Caramba, tem um equipe ali permanente. Assim, gostei, hein. Bem, 5 estrelas aí, mano. Daorinha, top bala, mano. Top bala. Beleza, tem uma germinha ali. Mais conhecida como Brotis brilhante. A montaria dele tá nível 5, mano. 8 estrelas aí, daorinha mesmo, hein, mano. Deixa eu ver. Caramba, tio. Vermelho tudo, mano. Tá prega, mano. Mano, tá explodindo mesmo suas runas, mano. Caramba, de boa. Humilha mesmo, filho. Humilha. Mano, se eu gotar 10 mesmo, mano. Top bala mesmo. Aí, tem duas roxinhas aqui. Tem uma roxinha ali. Então, firmeza total, mano. Tá da hora, hein, mano. Tá da hora. O que eu posso ver aqui mais? Ilustrações. É, as 8 primeiras tá ativada. As 5 e só, né. Beleza, beleza. Bora olhar aqui o depósito dele. Depois mandar uns salves aí pra galera, mano. Então, tamo junto sempre. Bora ver aqui a cabine. Então, vai, mano. Se você estiver curtindo mesmo a série, mano. Se pôr o dedo no like aí. Não se esqueça de se inscrever. Compartilha já mesmo, mano. Embora explodir o canal. Vamos ao 4 mil, que é nóis, que é nóis. E deixa algumas perguntas lá no WhatsApp, mano. Que eu posso estar respondendo todos vocês aí. Então, tamo junto essa bagaça. E tem umas armas aqui. Super arma aí. Fogo intenso. Canhão. Arco-íris. E vento de Deus. Top bala, mano. Aí sim. Então, vai. Já vou começar um salve aqui pra galera, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá do começo, mano. Deixa eu ver o começo. Cadê o começo? Bora ver, bora ver. Greve com o Maicon. Nossa, mano. Tá muita greve aí nesse mundo. Pelo amor de Deus. Beleza. Muitos salves aqui, mano. Então, vamos começar um salve pro nosso parceiro Teus, mano. Ele também é o dono dessa conta aqui. Só salve pra você, mano. Muito obrigado pela confiança, lógico. Pro nosso parceiro Skylar... Sei lá que nome é esse, mano. Só salve pra você, mano. Tamo junto sempre. Mostrar essa continha aqui. É, e o telefone aqui tá meio tocando, né, mano? Mas de bom, só salve aí pro nosso parceiro Gordinho. Só salve, mano. Tamo junto. Vamos dar um salve pro nosso parceiro F... Pera aí, cadê? FHM. Pro nosso parceiro Aladdin. Pro nosso parceiro Lord Safadinho. Só salve. Pro nosso parceiro Freaks. Pro nosso parceiro Continho. É, Continho. Só salve. Aladdin novamente. Kelvin... Kelvin S1... Não. Kelvin 157 BR. Tamo junto. Bernetti. Só salve, mano. Sou... Sei lá que nome é isso. Só salve pra você. Mandar um salve de novo pro nosso Bernetti. Deixa eu ver. Bombástico só salve. Cardio só salve. Gordinho novamente. Gabriel só salve. Fox só salve. E o só salve. Inter Dragon só salve aí. Cardio... Sei lá que nome é esse. Cain... Nossa, mano. Sei lá. Sei lá que nome é isso. Só salve pra você. Persomax só salve. Deixa eu ver aqui. De novo eu. Não sei que nome é esse. Kratos só salve. Pô, mas vai ser um... Mando salve sempre. Se não ganhar... Se não ganhar... Nossa, pelo amor deus. Só salve o parceiro Daniel. Pô, mas vai ser o... Pô, mas vai ser o Lázaro... No Gamebr... O canal dele... Vai, o canal dele vai estar... Vai estar abaixo da inscrição. Passe lá onde é que é nóis. Skinny... Marquina... Nossa, mano. De boa, mano. Seu canal vai estar abaixo da inscrição, mano. Depois de dar um toque aí. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Mando salve o parceiro... Grito só salve, mano. Tamo junto. Tape outro de salve, mano. Meu Deus. Mais de 100, né? Beleza. Para o nosso parceiro... Person Max. Eu achei só, né? É, tá em greve aí tudo aí, mano. Deixa eu ver. Greve. Eu achei só, família. Acho que acabou aqui, mano. Então, vamos nessa bagaça. Deixa eu ver. É, acho que acabou, né? Deixa eu ver um... E aí, para o maluco aqui, ó. Usuário não sei do que. Deixa eu ver aqui. É, usuário deck... Não. Usuário deck crack. Nossa. De boa. Só salve pra você. Tamo junto, usuário. Então, família. Vai estar todos os canais deles aí embaixo da inscrição. Passe lá. Manda aí que ela mora lá. Se inscreve lá. Curtes canais deles aí. Vai estar tudo aí embaixo da inscrição. Então, passe lá que é nóis. Tamo junto e partiu. Não, vai ter dois dessas dois. Vou convidar o Star Games aí para ir junto com nós. E ele vai junto com nós, mano. Ele vai junto com nós. Então, tamo junto com essa bagaça. Vou chamar ele aqui agora. Então, partiu essa bagaça e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.